O Presidente da República vai discutir com o Governo sobre o assunto de disputas de terreno. O Diretor da Rede Barai, Pedrito Vieira, reuniu-se com o Presidente da República para abordar questões relacionadas com disputas de terreno. Durante a reunião, o Chefe de Estado promete discutir o assunto com o Primeiro-Ministro, para tentar encontrar soluções. Atualmente, os terrenos em disputa são projeto de construção da cidade universitária de Aileu, aeroporto de Cumoro e edifícios da PNTL em Caicoli e da Arte Moris. Os afetados da construção do edifício da PNTL em Caicoli, juntamente com o Rei de Barai, apresentaram já queixa ao Ministério Público. Enquanto os restantes estão em processo de negociação. Manuel Guzmão e Lucas da Costa, na reportagem.